Corro contra o tempo pra te ver, eu vivo louco por querer você Morro de saudade, a culpa é sua Em bares, ruas, estradas, desertos, luas que atravesso em noites nuas Oh, só me levam pra onde está você O vento que sopra meu rosto cega Só o seu calor me leva Numa estrela pra lembrança sua O que sou, onde vou Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão O que sou, onde vou Tudo em vão Tempo de silêncio e solidão Que lindo! Essa foi Laura Catarina Aqui no Brasil das Gerais de hoje Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ela Agora a gente conversa sobre os custos da educação em nosso país Alunos brasileiros vão demorar 260 anos Para atingir o índice de leitura de países ricos O Brasil gastou nada menos que 16 bilhões de reais Com reprovação de 3 milhões de alunos em 2016 O atual modelo adotado por nós é mais caro na opinião de vocês e por quê? Bom Vamos lá Marcelo Vamos Eu não diria que talvez ele seja mais caro Mas talvez ele se torne mais caro Por conta dessa reprovação O que que isso mostra pra nós? O que mostra é que o sistema como um todo ele não está funcionando O modelo como um todo Então só pra fazer uma analogia Talvez fique mais fácil de entender Vamos supor que a gente aqui resolva fazer uma Uma fabricazinha de brigadeiro em casa Então eu tenho 100 reais E eu consigo fazer 100 brigadeiros com 100 reais Um real cada brigadeiro Então eu vou fazendo esses brigadeiros Só que quando eu vou colocá-los na caixa Na embalagem pra comercializar Eu percebo que alguns deles estão com problema Alguns estão amassados, outros estão maiores, outros menores e tal O que que aconteceu? Então Dentro desse modelo que nós temos hoje Em torno de 10% Dos alunos da escola pública Da rede pública Eles entram nesse patamar da reprovação Então é como se eu pegasse aqueles 10 brigadeiros E retirasse Então dos 100 Eu só tenho 90 pra passar Então eu vou aproveitá-los E vou voltar com eles pro início do processo de novo Pra tornar a fazer É claro que isso vai encarecer Né? A unidade Porque eu vou ter os mesmos 100 pra um outro conjunto Só que eu vou fazer 110 E ao final eu vou perder mais 10% Então já não são 10 São 11 Então isso quer dizer o seguinte Isso vai num crescente Cada vez que eu faço esse exercício Eu vou tendo mais processos pra retrabalho Então é um processo de retrabalho Então o que a gente percebe É que em algum momento Nós estamos funcionando Sem uma conformidade adequada Né? Em algum momento desse processo E aí Quando você coloca, por exemplo Igual tem algumas escolas Né? Que avançaram Que tem um sucesso Bastante significativo Mesmo sendo escolas públicas Elas tem práticas de Ao invés de esperar chegar lá no finalzinho Pra ver que o brigadeiro tá com problema Ela vai checando passo a passo Vai acompanhando aquele aluno Vai acompanhando o aluno E aí ela não vai fazendo Esse problema chegar lá na frente Ela vai contornando o problema Reforçando os conhecimentos do aluno Etc Pra que ele consiga caminhar juntos com os demais Então isso dá fluidez ao processo Né? O investimento que o Brasil faz em educação Melhorou nesses últimos tempos Ou seja, nós estamos por volta de 5,5 do PIB Do PIB Se tiver que comparar Os grandes países investem muito mais Estão na ordem de 7, 8, 10% E... Mas isso, o que acontece? Talvez seja um pouco nessa direção Que você esteja falando Nós temos uma dívida histórica muito longa Mal resolvida Né? Mal resolvida Então, metade dos nossos jovens De ensino médio, por exemplo Não concluem o ensino médio Sabe? A matrícula ainda A oferta de matrícula ainda é pequena Ainda é pequena A oferta na educação infantil, por exemplo Ainda é pequena Em relação ao padrão internacional A quantidade de... O único lugar da matrícula Que está mais ou menos resolvida É do ensino fundamental É do ensino fundamental No meio do caminho No meio do caminho Mas ainda assim Não é garantia De término do ensino fundamental Com qualidade Não é garantia Então, quer dizer Fica caro o sistema Fica caro o sistema Na medida em que essa dívida histórica Não é resolvida Sem falar da educação de jovens e adultos Sem falar de um outro grupo De pessoas na sociedade Que já estão mais próximas Dos 60 anos, por exemplo Que não tiveram acesso Ao ensino médio, por exemplo Tudo isso entra na conta, né? Tudo entra na conta E como que é possível equacionar? Porque a reprovação Ela está diretamente relacionada A evasão também Então, como ajudar nesse processo Sem evitar também Que a pessoa acabe abandonando a escola Por causa disso? Porque aí tem um problema Porque você tem um problema educacional Mas você tem um problema social Sabe? Então, quer dizer O Brasil é um país pobre Então, quer dizer Uma pobreza que não se resolve Nós nunca oferecemos Uma resposta direta Para erradicar a pobreza Nós estamos sempre Com medidas paliativas Em relação à pobreza Então, quer dizer A escola não vai resolver isso A própria escola plural Ela tentou extinguir a repetência E também não deu certo, né? A reprovação, né? Porque as crianças Estavam passando de ano Sem aprender Ou seja, também não é só Fingir que não existe A repetência, né? São aqueles pontos intermediários Que você tem que vir Garantindo que eles estão acontecendo Não é fechar os olhos, né? Para os problemas E como o André falou Quer dizer De repente você pega um país Que aplica 5,5% do PIB Que não é pouco dinheiro A grande questão é Talvez não seja nem quantitativa Mas qualitativa Como é que você faz Esse recurso Realmente alcançar resultados Da educação Porque nos testes Por exemplo, internacionais De PIS, etc., a gente está lá No final da fila 60º lugar Então aquele recurso Ele não está revertendo em resultado Essa conta aí que a gente vai demorar 260 anos, né? Um aluno brasileiro Para atingir o índice de leitura De países ricos É assustadora É assustadora É assustadora E olha que você tem um gasto Vamos chamar assim Com educação básica De aproximadamente 3.800 dólares Por ano Por aluno No Brasil Então seria o equivalente A mais ou menos 12 mil 12 mil reais Por ano Quer dizer Com 12 mil reais Por ano Se você aplica isso Adequadamente Você consegue ter uma escola Boa de qualidade Por aluno 12 mil reais Por aluno É, mas esse dado Porque veja Porque o custo aluno Qualidade no Brasil Se não me falha a memória Ele está 3 mil Por aluno anualmente Dólares Será? Dólares 3.800 dólares É Comparativamente Ao OCDE Seria bom ver Porque fica Fica muito Fica muito Desproporcional Uma educação de qualidade Com um custo aluno Muito Muito baixo 3.800 dólares É, fica muito baixo Eu estou um pouco De dúvida com esse dado Porque o último dado Do custo aluno Que aliás É uma resolução Que o governo federal Não homologou ainda Essa resolução Do custo aluno E o custo aluno É definitivo Afinal de contas É exatamente Quanto custa Um aluno Para a nação brasileira Que vai definir A sua qualidade Talvez o número Mais afetador É 3.800 dólares É É, da OCDE Se você pegar Por exemplo Você citou ali 16 bilhões Sim Com Reprovação Reprovação de 3 3 milhões de alunos Isso 16 bilhões de reais Com reprovação de 3 milhões de alunos Só em 2016 Então se você dividir 16 bilhões de reais Por 3 milhões de alunos Você vai ver Quanto custa Cada uma Mais de 5 milhões Mais de 5 milhões de reais Por ano Por aluno Como é que pode isso, gente? Ou seja, é muito recurso É muito recurso Que está saindo pelo ralo Em algum lugar do sistema Equivale a 8% Do que foi investido Em educação Pelo governo federal No ano inteiro Ou seja É uma grande parte Do dinheiro Vai pelo ralo, né? Agora os teóricos Do financiamento Da educação Garantem que é pouco recurso Ainda é pouco Ainda é pouco Porque há uma previsão De 7% Para o ano de 2019 E até o ano de 2024 10% do PIB Exatamente porque Como a escola brasileira Tem uma dívida histórica Muito grande Permanente Que não se resolve Então seria necessário Um investimento De 10% Por pelo menos 10 ou 15 anos Mas talvez o caminho Não seria reforçar O investimento Em outras áreas Eu vejo que às vezes A gente sobrecarrega Muita escola A gente está falando Por exemplo De volume de leitura Mas a gente começa A criar hábitos de leitura Em casa Com a família E a gente vê Que a gente tem Uma questão social Muito complicada De às vezes Um pai Uma mãe Que não teve oportunidade De estudar também E aí ele acaba Não conseguindo Passar isso para o filho Então acaba que Se a gente tiver Um investimento Talvez em outras áreas Um investimento Mais maciço Eu concordo com você E acho assim Essa reflexão do André É como se a gente tivesse Um grande estoque ainda Para escoar Que são esses Que não tiveram Essa oportunidade De chegar e alcançar Uma qualidade melhor E de prosseguir Mas ao mesmo tempo Se nós formos Colocar esse estoque Com o mesmo padrão Atual Nós vamos aumentar O estoque Então é muito provável Que a gente não consiga Também atingir A qualidade Que é esperada Com o que a gente tem Tem uma coisa Marcelo Que é o lance Da A nossa escola Ela está muito Despreparada Então quer dizer Do ponto de vista físico Por exemplo A escola está muito Despreparada Estrutural Do ponto de vista Do salário do professor Está muito despreparada Então quer dizer São muitos aspectos Muitos aspectos Que você precisaria De muita grana mesmo Inclusive Um bom tempo Para resolver muita coisa O que tem a ver Com isso que eu estava lendo Aqui é o seguinte Que alguns países Que gastam o mesmo Ou menos do que o Brasil Tem melhores resultados Por quê? Talvez porque os investimentos Estão sendo empregados Onde não deveria A eficiência na gestão Do recurso E esses países Talvez empreguem Os seus investimentos Onde faça mais diferença É, isso é importante Porque aí você tem Exatamente O que marca esses outros países? Eles têm uma moeda estável Eles têm um índice de corrupção Muito reduzido Muito reduzido Eles têm uma proposta democrática De pensar a sociedade As suas questões E eles têm um interesse Em proporcionar uma educação atualizada Que pense o presente Sabe? Então, quer dizer Esses países Eles estão No nível de produção E de corrupção E de tudo isso Muito controlado Coisa que no Brasil Nós estamos definitivamente Um tanto distante E alguns casos isolados Nos dão um pouco de esperança E mostram que é possível Por exemplo A escola Nobilino Alves de Araújo Na zona rural de Brejo Santo Teve um IDEB Que é o índice de desenvolvimento escolar No Brasil De 9,2% O que aconteceu ali? 9,2% Aqueles que esses professores Viraram essa chave Se você for olhar Saíram da curva Esse caso específico Ele tem algumas particularidades Você vai ver que Os professores Eles passam por processos De capacitação Semanais Os alunos Eles são Trabalhados Quase que individualmente Então onde aquele aluno Está mais fraco Ou tem alguma dificuldade Ele é colocado em paralelo E é recuperado Esse trajeto Para que ele possa caminhar também Isso não pode ser aplicado Numa Pensando-se Num aspecto macro? Sim Isso é gestão Pode ser pensado Mas aí tem que resolver Plano de salário Cargo de salário Tem que resolver Estrutura física Tem que resolver Matrículas Você tem que resolver Um monte de coisa Tem que ter carteira Dentro da sala de aula Quadro negro Material escolar Mas isso também Não está muito associado Ao modo como a escola Está inserida naquela comunidade Porque eu fico pensando Os recursos são escassos Mas os professores Podem se reunir Junto com as famílias Junto com a comunidade Pensar alternativas Talvez assim Na escassez de recursos Pensar em outros caminhos Eu vou até Aproveitar Esse gancho Que você está dando Por exemplo A gente fala sempre Da Finlândia Como uma referência E é fato Mas por exemplo A gente pouco fala Da Estônia A Estônia está Entre os primeiros países Classificados aí Nos testes No PIS Em qualidade E etc O que aconteceu Com a Estônia A Estônia é um país Recém Vamos dizer assim Democratizado E que se abriu Ao mercado E etc Eles mudaram O foco Do investimento Ou seja O investimento Governamental O público Ele não vai Especificamente Para a escola Ele vai para o aluno E o aluno Tem nessa carteira A opção De escolher Aonde ele quer estudar Então ele pode estudar Numa escola pública Ele pode estudar Numa escola particular Onde aquele recurso É cabível Então por exemplo É como usando o exemplo Dos números aqui Como se a gente pegasse Esse valor De mil reais Mês Que é gasto Pelo governo Por aluno E criasse Um programa Onde esse recurso Vai para o aluno Exemplos Bolsa Família E ele pode Com esse voucher Vamos dizer assim Pleitear O ingresso Em alguma instituição O que que isso Fez Com as escolas públicas Inclusive Ele criou Uma 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 Elevação Da qualidade Da escola Porque Essas escolas públicas Vivem desse recurso Então elas se veem também Obrigadas a melhorar E a desenvolver Para serem escolhidas Para serem escolhidas E aí terem o recurso É uma ideia bastante Só que para isso Funcionar Esses recursos Não podem ser desviados Sim Essa bolsa Não pode ser usada Como moeda de troca Para nada Sim É como se fosse Um dinheirinho Um voucher Carimbado Exatamente Você só pode descontar Na escola A escola aceita ou não E aí sim Isso vai Direcionar Essa experiência Eu não conheço A experiência da Colômbia Foi assim Não deu certo A experiência da Suécia Está funcionando E a experiência do Chile Também está sendo assim Muito criticada Ou criticável Pelo menos Porque acabou Que o Chile Criou digamos assim Quase que Três realidades educacionais Sim A escola pública Muito degradada A escola subvencionada Que é aquela que Recebe esse voucher Do Estado E a escola privada Sabe Então por exemplo A realidade do Chile Tem sido desastrosa Embora o resultado dele Por exemplo No PISA Está melhor Está melhor Mas do ponto de vista Da realidade local Isso quer dizer Está bem complicado Isso quer dizer Que o investimento Está chegando E cumprindo o papel dele Que é elevar a qualidade Porque os testes Estão mostrando Que a qualidade dos alunos Está mais elevada Então é um sinal Vamos dizer assim Entre aspas De que o recurso Está chegando Para cumprir O propósito A que ele se destina Só não está cumprindo O propósito De ser democrático Para todos Que eu acho Que é onde a Finlândia Se destaca Que é onde ela se destaca Sabe Que aí ela Ela não dá o voucher Ela não faz isso Mas todo mundo Tem o direito De estar na escola pública Laura Como é que foi Sua experiência na escola Antes da gente fechar o bloco Você queria comentar Alguma coisa aqui Para acrescentar Com a nossa discussão Eu estudei Numa escola Particular Assim Do fundamental Até o ensino médio Numa só E era mais assim Católica Ainda tem isso Dessa divisão Religiosa Ou dogmática Que seja lá o que for Filosófica Pode ser assim E eu acho que O que O que deveria Acontecer É uma via de mão dupla Tanto os alunos Poderem ter essa liberdade De construir Também Essa escola Porque na verdade As crianças estão nascendo Cada dia mais Cheia de informação Na palma da mão Então elas assim Mas eu não quero uma escola assim Eu quero Fazer isso aqui Eu quero subir na árvore Como estava mostrando Assim né Então eu acho que A gente também tem que A gente assim Os educadores E os governantes Assim tem que Buscar também Quem são esses alunos E o que a sociedade Precisa ensinar de verdade Assim Para o Para o que está acontecendo Hoje Na sociedade No mundo Na sua casa Seja uma construção Mais coletiva Entre as relações Porque a gente Porque a gente escuta Pouco sobre relações Assim De amizade É verdade Tem muito Para a gente Caminhar ainda Antes da gente Encerrar esse bloco Eu também queria Dar só um recadinho Nem tudo está perdido Tem a Olimpíada Brasileira De Matemática Das escolas públicas Que é uma iniciativa Super bacana Uma competição Para quem não sabe Que incentiva alunos Do ensino fundamental E médio A estudar matemática E a inscrição Está aberta Vai até o dia 2 de abril E ela é feita Pela escola Viu gente Infelizmente Ela não é feita Diretamente pelo aluno Então se você Em casa Acha que é bom Em matemática Gosta de estudar Vai na sua escola Conversa Porque a escola Vai escolher os alunos Que vão participar Ali representando Essa escola Na Olimpíada de matemática E é uma iniciativa Que marca Para a vida toda Que incentiva Que tem colhido Bons frutos Muito obrigada André Pela participação Marcelo também Eu que agradeço Andresa continua comigo Laura também No próximo bloco A gente conversa Sobre contação de história Que tem tudo a ver também Com educação Uma ótima iniciativa Para alimentar E tornar mais gostosa Com certeza Tornar mais gostoso O nosso aprendizado Já já Vamos encerrar com música? Vamos Caminhar ao seu lado É doce amor É som de mar Que acalma a voz interior É som de mar Que acalma a voz interior Caminhar junto é nosso lar Altar de paz Altar de paz e de ternura O amor é minha cura E nele vejo brotar Crescer Fartura Que assim seja leve Que sempre eu leve Leve comigo O amor A todos o ser A todos o ser e Obrigado.